Só os games, por exemplo, aparentemente. Doideira. Vamos sacrificar a galera aqui. Acho que a parte difícil de bater nos elfos dobro já foi. Quando a gente tava sendo atacado por todos os lados tava mais difícil. Agora que a gente começou a pegar um monte deles de level 5, tá miando já. Realmente, pra um bilionário isso aí não é nada. Vai, Morath. Conflito total, hein. Cê é louco. Mano, olha esse modelo aqui de mago, velho. Esse modelo de senhores pra elfos negros que eu coloquei recentemente é muito bonito, velho. Porque as magas são tudo iguais no jogo base. Dá uma imersão. Eu gosto de imersão. Como eu vim de Skyrim, eu gosto de imersão. Se eu tiver todo um senhor igual, idêntico ao outro, me incomoda. Lá vai o dinossauro sambar. Lá vai o dinossauro sambar. Lucrécia beladona, você tá bem longe de casa, hein. Tem certeza que você quer vir aqui? Ok. Vai ser uma boa hora pra testar o carnosauro. Eu não entendi nada dessa resolução automática, mas parece que finalmente a resolução automática está sorrindo pra mim. Porque não faz sentido essa resolução automática aqui. Mas vou reclamar? Não. Só vou aceitar de bom grado. Obrigado, jogo. Finalmente fiz uma pra mim, velho. Finalmente. 3 mil horas de jogo. Pra finalmente eu ganhar uma dessas pra mim, velho. Eu acho que ele tava considerando que meu exército da guarnição tava na resolução automática. Só que ele não tava porque a cidade tava cercada. Sei lá o que aconteceu. Bom, aqui, Bjorg, a gente pode vir pro portão agora, né. O Silão tá pegando uns portões que eu tô conquistando deles aí. Mas de boa. Até parar de cobrar tributo aqui nas cidades, porque não dá dinheiro essas cidades pra mim. Se dar dinheiro dá muito pouquinho. Por causa dos portos. Tá, Bjorg, vamos testar o Carnossauro aí, né, já que a Lucrezia veio de longe pra abrigar. Inclusive, se vocês perceberam, mudaram o modelo da Lucrezia aqui. Antes era igual uma vampira lamiana, agora tá mais diferente. Vamos lá. Vamos lá. A Lucrezia vai ver que você tem 57 piratas de Sartosa aí. Algo budisco, mas que eles vieram de Sartosa. Tipo, essa batalha aqui faria sentido, tá 90%. Mamute, Carnossauro, Carruagem, encontrei só esses piratas aqui, velho. Vamos esperar ele sair do mato ali. Quando ele sair do mato, a gente vai pra cima. E agora eu vou poder mostrar, finalmente, os Ruscars pra gente ver como é que eles são diferentes aí dos campeões salteadores. São mais tanques, pelo menos, que eles. Depende, como que eu vou nascer no universo Martarinha de Guerra? É, então. Se for pra nascer, eu quero nascer igual um Orc, de um cogumelo. Vamos começar a escolher. Gargantusan, está aí na área. Então, vamos ver aqui nossos Ruscars. Ruscars, quantos caras se aproximam? Ruscars são quase uns guerreiros do caos, ó. O que faz um pouquinho de sentido, que o campeão dos salteadores são... Alguns passos antes de se tornar um guerreiro do caos. E aqui está o nosso Gargantusan, que a gente caçou, né? Está aí lutando pra gente agora, essa coisinha bonita. Está comendo a lua. Sabe aquelas fotos que a pessoa faz assim na lua? Está comendo a lua aqui, ó. Mais um pouquinho pra baixo. Vai. Quase. De novo. Se você caçar, eles têm Carnossauro, Breno. Ainda mais com o molho. É pra ver se eles não vão querer vir pra cima. Eu vou ter que ir pra cima deles, né? Compreensível, tem o molho dia. Vamos pelo mato. Você está com o molho deles estarem... Hã? De eles estarem que nem você, derrotou eles? Então, não. Porque aquele mod não funciona pra essa facção do ursomem. Eu estou usando um antigo que eu usava que você só consegue recrutar a unidade na cidade que, teoricamente, pertence àquela unidade. Então, a unidade é um pouquinho diferente. O outro que eu uso, o mais atual de caçada, ela vem realmente 100% igual a batalha. Mas até que não é tão longe, não, disso aqui, viu? Esperar essa galera chegar. Deixa eu acelerar aqui. Porque os mamuts sozinhos vão tomar wipe, né? Bom, eu estou com a minha pena de fênix aqui. Não tenho medo de usá-la, hein? Duas skills de convocação flamejante pra usar. Vamos ver se dá pra acertar o convocação flamejante ali. Encontre-os! Onde está o inimigo? Eu vou abençoar! Soviéticos! Em duas posições! O Bárbaro foi completamente cobrido pelas unidades de cavalaria aqui. Rivers, vem dois em cada cavalaria aqui. Agora tem as Amazônicas também, fortes pra caralho. A pena que vocês são muito lentos, Huskers, mas vocês são fortes pra mim. Escaupelobo que serve fora. Escaupelobo já chegaram aqui. Agora é só ir chassar com esses arqueiros deles aqui. Mangralma, penalidade de todo mundo. Encontre-os! Outra convocação flamejante aqui. Vamos lá! Sai daqui Amazonas! Só tomou um e chega pra lá só! Encontre-os! 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 Com os deuses! Os deuses demandam! Eu vejo morto! É uma coisa mais forte! Atenção! 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 A Mastro! Esse é bom! Nós queremos seus olhos! Rapada! Nossa! Ela está em marcha, não precisa perseguir não! Não morreram, beleza! Sacrifica! Talismã da proteção! Dizem que esse dispositivo é talismã prateado, preso em uma corrente, repete golpes fatais e flechas certeiras vezes o outro. Aí vamos vir até... Aqui. Aqui eu vou atacar o altar de Loic, né? Inclusive está aqui o exército deles. Atenção! Atenção! Alguém quer não mexer ainda? Beorg já foi! Beowulf! Você vai ter que dar uma volta em Beowulf para chegar lá, velho! Rapaz! Vai lá, né? Beowulf não está com nenhum monstro das caçadas. Inclusive com algum monstro que eu posso caçar agora aqui. Que pode estar perto. Esse aqui... Blood Forge... Blood... Fijord é lá em Norsca. Frigostrex é em Norsca. Salsamund recruta em Maremburgo. Esse... Abyssal Shrieker. Hum... É um dragão negro, se não me engano, né? Ah não, Terrorgeist. Putz, Terrorgeist nem seja de recruta. Deve ser de Vickhoff. Mas eu adoraria pegar o Salsamund. Salsamund é a melhor drag que tem de Vickhoff nesse mod, né? Ah é, eu posso pegar o Segredo da Court, né? Vamos pegar o Segredo da Court aqui agora. Reagrupar, se bem que... Põe aqui... Põe aqui... Aqui... Você... Aqui o ataque frenético... Precisa mais três turnos aí para a nossa Fenix chegar. Ahn... Pode ir recrutando... Um monte de salteador que eu só quero fazer volume para jogar neles com os dois exércitos. Norska! Tá, você já mexi. Aí aqui dá para pegar mais um de você. Mais campeão salteador. Olha a linha de frente. Já fez exército mais só de Lobo e Lobisomem? Já. Nessa aqui ainda não. Mas a intenção do Beorg era fazer isso. Só que como eu não consegui parar com o exército dele decentemente para... Ok, agora eu vou respirar e recrutar. Então eu não consegui deixar tudo do jeito que eu queria. Mas aqui tem quatro Scalpel Lobos. Um herói Lobo. Ele de Lobo. E tinha um Lobo Polar que morreu. E aí tem as unidades também de especial da facção aqui dele. Que são essas infantarias aqui de... Dos Homens Urso de Úrsula. Que é esse aí eu deixei por causa que é da própria facção dele. É, na campanha do Ulfric que eu joguei tem um exército lá que eu fiz sistematizado. O Mago era o... Mago com a toquinha de Lobo. Aí é só Carruagem de Lobo. Lobo solto e Scalpel Lobo. Tem vampiro no mundo? Vamos descobrir quais que estão vivos ainda. Vamos ver. O Império provavelmente matou a maioria já. Eu sei que o Luthor Harkon tava vivo. O Luthor Harkon tá vivo. O resto da costa dos vampiros tudo morto. O Luthor Harkon tá vivo. Sentinela de Shared finalmente trazendo outro exército. Quem sabe me atacar alguma hora. Continua sambando e tomando atricão. Não, isso aí. Acho que só eles. Preferir Lord Mago ou de Combate? Eu gosto dos dois. O que eu falei, quanto mais variedade tiver de Senhor de Exército, pra mim é melhor. Então eu quero um Senhor Mago, eu quero um Senhor Mago que usa uma espada, eu quero um Senhor Mago que usa uma lança, eu quero um Senhor Mago que usa dois cajados, eu quero o máximo de variedade possível de aparência. O tipo que ele é, pra mim, é diferente. Segredos da corte. Rob os atributos que tornam os elfos mais valiosos. Seus métodos de subterfúgio e maquinação. Força de projétil mais 15% pra todos os unidades de projétil. Força de ação de herói menos 50%. Chances de sucesso das ações de heróis mais 25%. Aí lançou a braba. Volto aqui a precisar do negócio dos anões. E vamos lá pro forte, né? Portão. Dá licença, corre, eu vou resolver automático. Pô, matou meu agimento nomado de urso, isso aí é foda. Nós não vamos ser protegidos. Colar de penas. Uma corrente com pluma de muitas bestas. Se os feitiços permitem ao usuário que ataque criaturas voadoras com uma fúria selvagem. Ok, esqueço ali. É, agora pra recrutar... Ah, libera na hora, beleza. Menos mal. Aí não me sinto tão punido pela resolução automática. Eu podia ficar parado aqui pra recrutar uns campeões salteadores no lugar desses caras aqui. Vou escalar o Pelopo, que demora o mesmo tempo, né? Quatro turnos. Acho que o Chino não vai querer atacar o portão com a guarnição junto aqui. Preparar quatro turnos é difícil. Enfim. Você coloca aqui, que eu tenho que liberar o negócio de reduzir a manutenção. Ataque aqui ao Tardiluic. Teremos que lutar, porque a resolução automática é uma sacarina pra variar. Os lagartos estão com sete, bicho, então nem sei mais quanto que eles querem fazer, velho. Tá, esses dois aqui eu já vou mandar embora, porque não quero que eles morram. Lusting for blood. Lusting for blood. Chaos marauders. Você vai? Vocês vão morrer de maneiras incríveis, peraí. Vai sem medo de ser feliz, Carnossauro. Vai sem medo de ser feliz, Carnossauro. Chaos marauders. Marauders, acertados. Marauders, acertados. Os deus escutados me governam. Pobre, divã. Chaos marauders. Não se escatarem. Vai sem medo de ser feliz, Carnossauro. Tadinhos. Vai sem medo de ser feliz. O inimigo está em nós. É muito bom. Tome ele É só escolher um alvo e arremessa a machada, a gente vai lá Preparado para o Hex Os caras aguentam Esse cara é tanque que sopra Se for pegar meu mago sozinho ali, é vacio Ele não pode LAD! Préstor! Meu mago é frio LAD! Chaos Marauders Isso é o que os maestros pedem Muito bem Intercharging Intercharging Vai caçar com esse cara ali Meu mago está vivo ainda Então vince, solte magia nesse cara aqui Minha mago Minha mago Minha mago Com certeza que é meu corpo nu Traga a morte Traga a morte Bem... Préstor de Bijuna Vai ser que pode fazer a manutenção Melhor a ordem pública A Beowulf finalmente vai chegar aqui na parada do porto e podemos partir em direção ao A Beowulf, para ajudar a pegar pela parte de cima ali, você vai começar vindo aqui pelo santuário de Cain e ele vai para a direita ali E Beowulf, eu vou fazer o que eu falei, eu vou escutar o Scalpelup pelo Global aqui Scalpelup de armadura Ah, eu não sei quem é você, mas acho que está nesse exército aqui Vamos enchendo de salteador de novo, como eu falei, né? Salteador hoje, salteador amanhã, salteador sempre Tem umas carruagem aqui para incomodar Foda que o marco de carruagem aqui do Surtay que não deixa de construir carruagem Enfim, a hipotenusa Tô pensando se eu mando a Beowulf ali na direita já para pegar o campeão do caos para mim, né? Você está com... 20 unidades Considerando que deve ter escolhido o caramba aqui, você deve conseguir bater nos meus dedos Aí é um campeão a menos Se eu conseguir soltar o invasor do caos no mundo aqui, velho Aí a gente tem chance de brigar até com o Império nessa campanha Vamos mandar ele para lá Deixa aí o... O Tyrion sofrer com o Bjorn Olha, vai atacar mesmo assim, velho Poxa, aí meia-meia eu vou ter que lutar, né, velho? Aí é F Ok A Gornison aqui pode se matar com louvor Agora é nosso tempo! Agora é nosso tempo! Agora é nosso tempo! Agora é nosso tempo! Melhoramente é nosso tempo de usar você, mas vamos lá! Vai pegar as cavalarias, 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 leão da crassa, vocês restam aqui, arqueiros, arqueiros, arqueiros Isso? O que? Isso? É meu nome! O que? O que? Isso? O que? Isso? O que? Isso? O que? O que? Oh, p*** Fiz merda! Selecionei um grupo que não era para selecionar No caso o grupo da infantaria inteira O que? Eu gosto muito Fica só um grupo aqui de Rósfor porque o cavaleiro deles está passeando ali O que? O que? O que? O que? O que e a cara? Viver! Perno... Perno? Custo! Clic! Mantenha de curvação! Cacios Marauders! Ok, Bairro Salteadores, volta todos Só não sai de pontura agora Chaos Marauders Agora é o nosso tempo Mente sua sozinha Hummm Acho que tem essa... Será que vem ali? Opa É só o Arqueiro fugir agora Certo Sim! Sua vontade? Eu vou te matar Um aumento de defluxo Uma nova formação Ajuda-me a derrubar a cavalaria Onde está o inimigo? os caminhos estão seguidos Eu vou... Onde! Amar, Antony! Achille! Onde está o inimigo? Nós queremos seus olhos. Muito bem, ordem fechada. Formação mudada! Paios maraulhadores! Fute! 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 Acompanhado! Então seja! Uma nova formação! Mantenha seus olhos! Fale, Fute! 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 Estão prontos! Cavalhar não vai dar para perseguir nenhum Aqui talvez tenha tempo para machucar um pouco essa galera que antes de fugir Ou talvez não Eu ia pedir para vocês matarem ele mas agora já foi Ok, sacrifício Dádiva do caos Está cor para cor e evasão Vira aqui da regeneração Bora morar, vamos trabalhar aí minha filha Só estou vendo o exército lixo aí Vai recrutar Hum A HN está recrutando até o dragão dos mares lá Que eu usei muito na campanha do Lokir A Morgoth saiu ali com um exército cheio de Minotauro, hein? Bota fé Atenção, vamos atacar Atacou, aí, finalmente Vamos lá, batalhazinha, cidade customizada, sempre bom Ok O primeiro exército tem algum projétil? Não além do Estegodonte antigo, que machuca bastante Mas, ok, vamos deixar Vocês aqui por enquanto, que eu não sei de onde eles vão vir Aí vamos proteger aqui o high ground, né? Um troll aqui, uma criada do caos aqui A outra escada aqui é a mesma coisa Um piqueiro pra cada lado Um aqui, campeão dos salteadores Agora é o nosso tempo Doorscar Doorscar Carruagem, não faço ideia de onde eu vou colocar você O meu herói também pode ficar por aqui Esse troll também tem que vir de onde a gente vai precisar você E aqui atrás tem outro campeão dos salteadores ainda Que temos que vir onde eu vou colocar você também Mas vamos lá, brincar com o salteador enquanto a gente... Espera ele chegar, né? Vamos lá, carnossauro selvagem Esse carnossauro selvagem tá com a cor da hora, hein Um vermelho com preto, ó Foda Machadada nele, velho Lá vem os Striparodactylus Lembro que eu não sou da licença desse bicho que eu não consegui falar o nome dele nem fudando Venha, saúrio pavoroso, venha, venha Venha, saúrio pavoroso Chaos Marauders Chaos Marauders Põe a arma de sangue Blech 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 Não vai arranjar nada aqui sozinho esse Striparodactylus Chartham, o que você perdeu? Chaos Marauders Olha o machado vindo lá de trás, hein Tensão Só na testa Só na testa Toma Eu quase tô matando o saldo pavoroso deles, hein Tá, desce aqui agora Opa, 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 opa Opa, 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 opa Ai-ta Оpa, ai-ta Eita, 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 eita E aí E aí E aí Matei os pteros porque eles não são pteros E são extreparodactylos E os deuses escurros me mandaram F Slay every mortal Chaos Marauders Ha! Dorskaa Aaaaah Ok, isso escuro Esse aqui também já vai de base O Carnaçado morreu, o Stregodont morreu Foi nesse momento que os sentinelas de chat sabiam que eu havia cometido um erro Chaos Marauders Para os deuses de sangue Chaos Marauders E aí O Robin O Robin O Robin E aí Ah Humm A gente em São Paulo Trabalhamos para o Cavernagem O Robin O Robin Nossa Senhora We're gonna doce A senhora Vem para cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, 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 franquear esses guirrissauros Então seja! Comanda-nos! Ra! Skirmish! Ra! 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 Efe! Efe Sauros Morto Furo Chaos Marauders Lucha Tá vindo um MagSlan ali no fundo Manda a galera pegar ele lá Lua! Vem para a demanda Sim? Agora! Agora! Nós servimos os deuses! Pegue eles! Na verdade eles não estão vencendo porque eles chegaram cansados de tanto sambar né MagSlan Não é por não estar sambando não Foi tanto Samba que cansou Tão demandas Tão demandas Opa! Essa magia não é minha não hein Ainda bem que ele soltou só onde soltava o meu general Tchau 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 Nós vamos se proteger. Taos! Eles vão derrubar! Khaos Marodos! Para o Gode do Blu! Atação! O sangue para o Gode do Blu! O Dústico! Sim, Senhor! Matem os Soutrinos! Isso é o que os mestres pedem! O Caos Marauders! O que os Dústicos desejam? O Caos! Dê-nos a Carnage! Traga-nos a Carnage! Traga-nos a Carnage! Agora é o nosso tempo! Ok, fechou! Acrapalhar o máximo a vida desse povo aqui! Esse povo lagarto! Boa! Matou um arco? Matou! Boa! 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 Será que o Thorgard conseguirá voltar para a Krakadraki, algum dia? Acho que o Império Senão tem que jogar em mim ainda por dó né velho Não sei, acho que é porque eu estou em guerra com muita gente Ele falou que não é melhor não né Deixa que você cuidar da sua guerra aí e depois a gente conversa É a única explicação, porque o Império é meu dedo de todas as formas Saber, vamos fazer o seguinte, vamos lá em Norska Bater naquele desafiante ali ó A gente vai se passar tomando toda essa atenção aí né Vou ter que vir aqui por cima, dar essa volta e nossa Vai demorar uma vida, mas vamos embora 5 turnos para umas carruagens aqui Enquanto isso, Lota de Salteador A Fênix está apontando o próximo turno Inclusive, 4 turnos para esse aqui Bjorne Relâmpago, para a gente liberar Se bem que tem imortalidade aqui né Depois a gente coloca ele lá Por pouco não dá para alcançar aqui, então vamos vir até aqui Não cobra tributo aqui, mesmo tendo porto A campa saqueando Não dá pra alcançar aqui Eu estou esperando para isso, prepare para sair deles Não dá para alcançar aqui Ah, quem passa no Higa, querida para alcançar aqui Por que não, não dá para alcançar aqui Eu vou te levantar 0 de renda. Ganhei 50 disso aqui. Na provincia inteira eu estou ganhando 0 porque eu não estou cobrando. Só vou atribilitar a renda aqui, 50 de renda, estragamente rico. Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Parece que está mais 24 já. Porque eu não faço a menor ideia. Mas está dando bastante renda aqui, 600? Só obrigado por deixar ativado. Vem para cá você. E acho que tudo o resto eu já mexi. É só passar uma longa viagem para o nosso nobre Beowulf e até os campeões lá. O senhor de Kotick chegou aí. Itza declarou a guerra no império? Que que? Não vou discutir porque deve ser o grande plano. Deve fazer parte do grande plano dos lagartos aí. Batendo no império, nos anões, no tileia, nos elfos. Parece que o mundo virou para o império agora, hein? O império é a maior força do caos, aparentemente. E eu estou trazendo equilíbrio. Os deuses podem me compelar a matar, mas eu o faço freely. Pacto de inagressão, não. Falou, Mago. Boa noite. Falou pela presença aí até mais, né? Amanhã tem RPG, não esquece, hein? Se quiser participar aí... Na nossa zoeira amanhã... Estaremos aí... A mesa. Preciso chegar naquele altar da criação, cara. Quem tá com Marenburgo? Que não seja Mucilão. Marenburgo tá com Marenburgo. Pacto de inagressão. Pacto de inagressão. Não, 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 não. Será que eu consigo mandar algum vassalo me atacar o cara da serpente? Quem sabe assim ele acorda. Eu acho que eles não ficam em guerra com ele, né? Deixa eu ver. Eles ficam, olha só. Kazrak, nova missão para você, meu garoto. Cadê você? Kazrak, aqui. Kazrak, aqui. Cadê meu touro? Vai touro. Segue a cor vermelha. Imagina, ele mandando um pato para simbolizar a paz em vez de uma bomba. Patos de inagressão. Exatamente. Segue pelo cantinho aqui, senão vai tomar atrição. Beorgen ainda tá de castigo recrutando. Aqui, coloca o ponto para o mago. A carruagem. Ajuda pra caramba isso aí. E vamos aqui para Elisaeli. Cuidem eles! Meia-meia, sério? Só porque tem uma fênix nos calendários, level 20. Foda, hein? Deitar pegar uns vitros de magia aqui... Uau! O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Ajuda para mim! Ajuda para a senhora do sangue. Ajuda-los! Ajuda! O sangue! Ajuda! Ajuda-los! Muito bem. Mede! Vem! Para mim! O que? Você pode vir aqui derrubar essa águia Eles poderão... Vem! 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 Pegar phoenix... Para as mausas! O que os deus cairão? Oh my god, calma ai O Aisling ta caçando meu magro, como qualquer outro O Arnosauro chega aqui, o Mamute chega aqui, o Reavers pode caçar lá de novo O Arnosauro O Arnosauro Tem que buscar o Arnosauro O Arnosauro O Arnosauro Toma, menino. Nem tenho onde jogar skill de fogo. Não só F para eles. É isso. Isso é verdade, Magic. Agora é nosso tempo. Ataca os mortos! É isso, batalha de cidade. Não precisa perseguir ninguém. Doze mil de pilhar, eu vou pilhar porque eu estou com sete mil ali de renda. Dá uma pilhada. Só para dar uma trégua aí no... Para a gente de coisas. Põe relâmpago agora. Vou começar a dizer a manutenção de exército aí que o negócio está ficando louco. 20 mil de manutenção de exército. Aqui eu vou colocar a trégua final. Para você. Hora do caos. A fênix está aqui agora, né? Dois turnos para carruar, gente. Está... Está feito. Só vou continuar enchendo de salteador, como eu falei que ia fazer. Dois turnos para carruar. Dois turnos para carruar. Dois turnos para carruar. O nível 3 da cidade de Looterny para reduzir a manutenção em um por cento. Aqui nas selvas eu poderia colocar uma galera mais antigrande para brigar. Para segurar o pessoal. Mas eu já estou cheio de exército ainda. Está mega baixo. Eu não vou a esse canal. Deixa eu digitar esse mesmo. De boa. Aqui, tem dois passos agora, dá para a gente recrutar, escudo eles que são bem rápidos né, dá para pegar mamute, vamos pegar mamutes. O Moraes está fazendo várias nadas, viu? Vários nadas. Enquanto o imperano declara guerra em mim, está de boa para chegar lá no campão deles, vamos passar pelos anões do Norte. Tileia trazendo full stacks, que está vindo lá do cemitério de galeões, vai declarar guerra em mim de novo, Tileia? E olha o filho do Torgard, Grimli, Kronz, quase Gimli, Gimli! E aí E aí Seja com isso! Não seja um foda-se! Desenvolvam o mundo! Desenvolvam-se! Presidente da Terra! para não tomar atrição, porque eu não posso chegar lá com o exército indesistente. E eu realmente espero que esse exército seja suficiente para atacar ele, porque... Senão eu vou perder muito tempo, cara. Inclusive, vamos pegar aqui as unidades que recrutamos. Esse, esse daqui, esse daqui. Passa o salteador de volta. Apenas espalda e arraste! Bem... Bjorne, vamos subir aqui. Estão montando dois exércitos aqui em cima Enslavar os Southerners Preciso terminar essa campanha mesmo Pegue o que está lá Estão mortos Está difícil manter esse exército aqui, bicho Tem que declarar guerra logo nos Northcans aqui de cima Menos cinco mil de renda Enquanto estou aí com Dez mil de tesouro Próximo turno Bjorg volta a ação Saudade de Zang jogando Fortnite Nossa, mas foi uma vez LOL também foi uma vez Nem tentei pegar desafiante Que história é essa aí, bicho Ih, é uma Loli E o Tarion veio me desafiar Vamos lá, né? Hum, não consigo saber onde ele está escondido, né, Otário Não consigo ver Não consigo ver Por que Deus tem que ser E o que a gente tem feito Por que Deus tem que ser Sim, senhor Você pode ir na investida junto com a outra carruagem Agora que tem esse high ground muito bom para a gente atacar A gente vai para cima A gente vai para cima O Cardossal mudou de cor finalmente O Cardossal mudou de cor finalmente Sovjeto Espera ai, vem para cá Vem para cá Aqui, vai ali General Phoenix até o alcance já Vem para cá O restante fica aqui para segurar os reforços Vem para cá 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 O caos Te desistiu Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Muito bem Vem para cá Solta! Não! Seja morto! Estou morto! Estou pronto para matar! Seu vencedor! Meu Deus! Vá! 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 Os deuses estão pedindo! Vá! Muito bem! As mortes são assinados! Vá! 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 O que éもし? E ai,추? Zotasky! Eu! Así! Vá! Vá! Aya! Vá! 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 Tame! Vamos ver... Acho que não era atrás da otária. Maneve-se! Maneve-se! Sim! Todo mundo vai vir! Votar-se! 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 O Deus me exige! Sim! Sim! Agora é o nosso tempo! Votar-se! 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 Muito bem! Onde está o inimigo? Pronto! Votar-se! 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 Deve-se estar com regeneração! Nem sei porque! Ah! É porque a gente tem aquela maldição do caribalismo! Não é? Não sei! Acho que não! 1021 da presents Co? Ah! Votar-se! Não sei se!!! Emagrecer-se! A CIDADE NO BRASIL